Os primeiros seis anos de vida de uma criança são um período de maior desenvolvimento da inteligência e de preparação para o aprendizado de novas habilidades. Verdade, por isso mesmo a primeira infância, como é chamada essa fase, ganhou um mês de valorização dos cuidados necessários a um crescimento saudável. Liz foi a esta unidade básica de saúde em Brasília para a primeira consulta de pré-natal. Grávida de 20 semanas da segunda filha, ela conta que ainda surgem muitas dúvidas e o acompanhamento da equipe é indispensável. Por ser a segunda, não tem muito mistério, mas sempre tem várias novidades. Sempre a gente se surpreende, né? Cada dia com as espertezas das crianças, que já falta nascer andando falando. O marido, Davi, foi junto na consulta e diz que faz questão de estar perto e quer ser um pai presente para a filha. Sempre, sempre vou estar acompanhando, sempre vou ser um pai presente em tudo. Em tudo. Do começo até o fim, até o nascimento vou estar presente. Liz e Davi podem até não saber, mas essas experiências serão levadas pelas filhas para o resto da vida. Isso porque entre 0 e 6 anos, período conhecido como primeira infância, o cérebro se desenvolve rapidamente e se torna capaz de receber um grande volume de estímulos para o aprendizado. Então, o cuidado com a saúde, os estímulos intelectuais e o amor, desde a gestação, são fundamentais para que a criança aproveite todo o seu potencial. Tudo que é feito nesse período, né? De grandioso, de importante, vai render lá na frente. Quando ela estiver adolescente, quando ela estiver adulto. Então, a gente tem que aproveitar esse período aí, né? De até 6 anos. É o período, né? Que a gente chama de janelinha ali, onde a criança é uma esponja. Quanto mais ela for desenvolvida, mais ela vai aprender. A primeira infância é mesmo um período único para o ser humano. E o que acontece nessa fase pode impactar por toda a vida. Pensando nisso, as crianças vão ganhar um mês dedicado a elas. Uma lei sancionada pelo presidente Lula instituiu agosto como mês da primeira infância. Neste período, serão promovidas ações para conscientização sobre a importância da atenção integral às gestantes e às crianças de até 6 anos de idade. Ter uma lei que institui esse mês de agosto como mês da primeira infância vai propiciar uma grande mobilização, uma conscientização da sociedade. A gente precisa, né? De tempos em tempos, relembrar e marcar essa importância. Isso mesmo. Com certeza. A gente precisa, né? 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 Tchau.